No Vale do Aço, um homem de 39 anos foi vítima de estelionato. Esse caso aconteceu em Timóteo. O prejuízo ultrapassa um milhão e meio de reais. A gente volta então a conversar com o repórter Ivan Duarte. É isso, Saulo. De acordo com a polícia militar, trata-se de um casal que atua praticando estelionato. Um homem de 39 anos morador de Timóteo e um outro de 29 anos morador de Ipatinga procuraram a polícia militar, alegando que foram enganadas por um homem que se apresenta como investidor na Bolsa de Valores. A primeira vítima chegou a aplicar um milhão e meio de reais. A segunda, mais de 560 mil. O suspeito de estelionato garante que a cada 30 dias vai repassar os lucros. Mas os dividendos nunca chegam. Depois, eles começam a falar, o casal começa a dizer que as contas foram bloqueadas no banco, enrolam, enrolam e o dinheiro não chega. Outras pessoas também já procuraram a polícia, relatando que foram vítimas desse mesmo casal no Vale do Aço. O caso agora, Saulo, segue sendo investigado pela polícia civil de Ipatinga. Obrigado, Ivan, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso, viu?